O vídeo de hoje está definitivamente uma gostosura. Trouxe duas opções, duas receitas de ovo de páscoa de colher, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Super fáceis, deliciosas e muito bonitas. Vale se dedicar a preparar e dar de presente para aquela pessoa especial. Um desses ovos eu me inspirei na receita da Francielle, do blog Flamboesa, que eu adoro. Blog lindo, maravilhoso, com receitas deliciosas. Então nesse vídeo de hoje vocês vão conferir a receita do ovo de colher de limco morango e do ovo de colher de Kit Kat. Duas receitas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então se bora lá conferir, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar aqui seu gostei. Se você gosta de vídeo de receitinha, bora lá. No recheio desse ovo a gente vai precisar de uma bandeja de morangos lavados. Metade desses morangos a gente vai deixar o topozinho verde para decorar e a outra metade a gente vai removê-lo porque vai servir para o recheio. Agora a gente vai preparar o brigadeiro ou docinho de leite limpo. Vamos precisar de uma lata de leite condensado. Em seguida eu acrescentei uma caixa de creme de leite. Mas não necessariamente o preparo seja seguido assim. Você usa normalmente no final. Mas como eu esqueci, preparei dessa forma e não teve problema. Em seguida, três colheres de sopa de leite em pó e uma pitada de sal para não deixar ele tão adocicado. Você vai mexer até que ele comece a borbulhar e soltar do fundo da panela em ponto de docinho mesmo, de brigadeiro. Eu uso um fuê porque eu particularmente prefiro. Eu acho que ele mistura bem mais. Coloque em uma vasilhinha no potinho, envolva com papel filme e reserve. Lembrando que esse preparo rende recheios de três ovos no máximo. Agora a gente vai preparar o recheio de ninho com chocolate, o qual eu usei os mesmos ingredientes, só que uma proporção menor. Então meia lata de leite condensado, meia de creme de leite, pitada de sal e uma colher e meia de leite em pó. Bom, já nesse preparo eu lembrei de colocar o creme de leite por último, mas não tem problema. A diferença desse ponto para o outro é que eu deixei ele mais leve, mais para líquido, não tão cremoso. Em seguida, adicionei algumas barrinhas de chocolate ao leite e dá um toque especial desse creme, até porque ele não vai ser usado só como recheio, vocês vão ver em seguida. Mas você pode fazer o brigadeiro tradicional, pode colocar Nutella, eu acho que fica bem gostoso com um toque mais gourmet. E para o ovo de páscoa, eu vou utilizar 250 gramas de chocolate fracionado, chocolate ao leite. Você pode utilizar o chocolate amargo, meia amargo e eu estou derretendo em banho-maria, a forma mais prática que eu tenho aqui em casa. Mas você pode derreter também no micro-ondas. A textura fica muito boa e esse tipo de chocolate é ótimo porque você não precisa resfriar. Ele é mais prático, é só derreter e colocar na forma de ovo de páscoa. Eu estou usando uma forma tradicional, já vem marcadinha aqui o nível que você vai preencher com chocolate. Leva à geladeira e quando você vê que começou a embaçar, desgrudar, está no ponto de tirar e desenformar. Tira com silicone, é super simples, fica lindo. Lembrando que essa forma é de 350 gramas. Agora a gente vai começar com o preparo do ninho com morango. Apliquei uma camada fina do docinho de leite ninho e espalhei com a espátula. Em seguida a gente vai cortar alguns morangos ao meio e depositando para fazer uma caminha bem rasa. Vou completar mais uma vez com uma camada de doce de leite ninho. Vou espalhar com a espátula e agora a gente finaliza com brigadeiro, com doce de chocolate. Gente, que lindo! Eu fico doida! A gente finaliza também aplicando nas bordas para ficar bem decorado. Polvilha leite em pó e finaliza com mais morangos, agora com topozinho verde para ficar bem bonito. E alguns zigzags de brigadeiro. Gente, mais do que gostoso. Ele fica lindo, fica maravilhoso. Façam que vocês não vão se arrepender. E olha o meio quando você corta como ele fica. Pega uma colher e se joga. Para o ovo de Kit Kat a gente vai completar com aquele recheio de brigadeiro que a gente fez anteriormente. Bota até a borda, gente. Sem dó. E agora a gente vai medir o Kit Kat. Não é uma missão tão fácil, mas com calma e paciência a gente consegue. Mede e vai cortando as bordinhas para encaixar em cima do ovo. Finaliza aplicando mais de brigadeiro nas bordinhas. E polvilha e granulado que vai dar um tchan, mas vai incrementar, vai ficar lindo. Mais um ovo lindo e maravilhoso finalizado. Esse inclusive vai para minha sogrinha. Então eu coloquei numa caixinha essas decorativas próprias para ovo de colher. E eu achei que ficou lindo, maravilhoso. Tenho certeza que ela vai gostar. Um grande beijo, fica com Deus e eu espero que vocês tenham gostado das receitas. Tchau, tchau.